Hoje eu acordei, pensando em você, meu amor E em cada instante que eu vivo com você, meu amor E em todo o tempo em que te esperei E em cada oração que a Deus eu entreguei Vou te amar Não importa o que virá, eu sei que o nosso Deus irá nos guardar Vamos conhecer juntos E aprender a viver os sonhos de Deus Pro nosso lar Hoje sou aqui Para te dizer Não vivo sem você Todos os meus planos Já não são só para mim Em todo sem você E você não está só Não Os meus sonhos vão sonhar com você Eu vou te amar Não importa o que virá Eu sei que o nosso Deus irá nos guardar Vamos conhecer Vamos conhecer Juntos E aprender a viver os sonhos de Deus Vou te amar Não importa o que virá, eu sei que o nosso Deus irá nos guardar Vamos conhecer Vamos conhecer Juntos E aprender a viver os sonhos de Deus Pro nosso lar Eu sei que o nosso Deus irá nos guardar Eu sei que o nosso Deus irá nos guardar Vamos conhecer